Música Beleza rapaziada, chegando aqui no consta, o Chasquart estava dormindo de novo Ah é, eu só durmo né Só pensa em dormir esse homem, olha Só porque, só porque ele conhece aqui, ele só quer dormir, vem dormindo no litoral todo esse viado Olha, tu é doido Chegar aqui no consta pra trocar a bolsa do truque, a do bichigão que estourou E a do truque que tá prada E o Bruno Calcinha tá aqui Vamos ver Meu sangue era escutar esse barulhinho Pois é, 7500 por nada, não vai caber a 7500 né Mas daí traz aí 7000 Olha o Bruno, com o Bruno Gracinha tá ali É o bitruque, o bitruque lá é pra caber né Bem batidinho os caminhões deles Eu sabia ter tanta gente mamando ao redor Não vai acertar a carga ali então Moisés No... 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 Não vai acertar nada, é só falar pra quem vai carregar, é pra consul Vai carregar pra quem lá Isso é... Ah... Tu tá perdido todo mundo né filho Ah... Tu tá perdido todo mundo né filho Falou que tava passando o garubo, já tava aqui em cima né Não, mas o Lorde demorou pra sair. Ah, demorou. Tu é louco. Pode deixar aqui mesmo pra tocar, né? Pode, mas. Quem manda é nóis. Aí, ó. Pra quem falou que não carregava, ó. Segundo a carradinha já. Aí, briga! Aí, sozinho. Não vai, não vai embravar pra eu... Não tá me acompanhando na subida da serra, hein? Pera aí. Não tá me acompanhando na subida da serra. Eu achei que não ia alcançar mais, enfim. Rápido, vazio ainda. Viu tudo de sexta, a serra ali, ó. É o canal, né? Carradinha perfeita, né? Ah, deu careta, né? Até quem viu, você tá me gravando pro seu canal. É, né? Eu vou botar primeiro que tô lá. Ah? Vou botar primeiro que tô lá. Posso botar? Aí, ó. O Bruno Gracinha. Isso aí é o caroneiro dele? Ei, firmeza? Tava dormindo lá. Não vai aguentar o arrocho? Ah, tava babando lá, né? O Bruno também é foda, né? Não perdoa. Cê tá doido. Vou parar, vou parar. Ai, meu. Acho que é só o cabelinho que fica debaixo do caminhão, hein? Debaixo do caminhão, hein? Aí, ó, tutorial de como esquentar uma bolsa. Cabelinho nem troca, o bairro fala pendurado, né? Não dá nada. É. O negócio é chegar no horário. Pega o achado de fenda na tela? Fenda? Bruno Gracinha. Tem que ser fenda ou chascote? Na porta. Vai dar direitos autorais? Dá, não vai dar. Dá, essa aí dá. Ó, pra que tu quer achar fenda? Porque só tem uma faca. Faca não vai dar, né? Tá, e aí não é uma chavezinha 8? Não é? Ah, não é? E o alicate não dá? Tá, e aí dá. Tá. Acabou aí, dá. Então, fechou. Falei aqui. Não, não, retorna o ar aí, não, né? Ele retorna, só que daí eu vou... Vai quebrar ela. Ah, tá dentro da caixa, né? Ah, tá dentro da caixa, né? E aí, chascote, olha. Eu não entendi porque ficou azulado, ó. Ficou flash. Não tem ar, não tem ar. Careta, né? É a carrada da discórdia, moça. É a carrada da discórdia, moça. Não tem o que fazer. Oi? Comer, né? Não comei. Comer. Então vamos. Vou tirar uma comidinha. Bom dia, rapaziada. Estou fazendo carregamento. Ontem eu dei entrada aqui na trombina, era meia-noite, eu acho que era. Aí o cara falou, ó, tem dois caminhos na sua frente, você vai carregar. Eu já imaginei que ele não ia me carregar ontem, na madrugada. E me acordaram agora, às 5 horas da manhã, pra carregar. Mas tá bom. Mas eu tô com sono. Vou carregar, vou sair daqui e vou dormir de novo. Até meio-dia. Não dá nada. Ai, ai, ai. Tu é doido, moça. De preguiça. Mas é bom dormir, né? Tu é louco. Aqui eu tô pegando um salgadinho. E chocolate. 5 reais um quente, olha. Ah, meu tio também foi água, um golinho só. Vai aonde, né? Tá agonizada. Eu queria... Eu ia carregar de uma vez. Ai, ai, ai. O Sasquatinho antes pegou o carro dele, vazou na banda. Foi lá pra sogra dele. Ali é gente boa. Não tem nem como agradecer a... A mão que ele tá me dando. Porque... Porque... Tava parado. Ia ficar parado e coisa errada. Ele me quebrou um gajo de olha. Tu é louco. Sem palavras. Não tem palavras pra descrever ou... Pra agradecer ele. De ele... Deixar eu fazer umas viagens no caminhão dele. Na confiança que ele depositou em mim. Ai, tudo certo? Vamos carregar aqui. Descarregar segunda-feira lá no... No Moisés, lá. Lá onde carrega o Maracujá. E bem, vou carregar segunda-feira de tarde pra São Paulo. Vou carregar um piso lá. Na Cajuliana, né? E vamos se botar, né? Ah, é ruim de carga de São Paulo pra casa. Mas o cara se vê com alguma coisinha. Vamos ver o que vai dar. Dá tudo certo, cara. Tá... Já tá terminando já? Terminando ou não? Eu não sei que hora que troca o turno aqui. Não lembro se é seis horas. Pelo menos se eles deixassem carregado antes de trocar o turno. Dava boa. Mas eu acho que dá. Dale, tio. Dale. Que o bicho aí é doido. Eu vou estolar os dentes e vou... Começo salgadinho. Que é o melhor que tá tendo. Tchau. Aí, ó. O carro tá quase carregado. Os caras fizeram o remonte da carga pra carga de seis mil caixas. E era só cinco, ó. Aí ficou um... Ficou lindo. É, ai, ai. Os caras são foda. Machado Lidi mencionou você no próprio story. Que cheira. O que que será que é? É massa, né? Ali, ó. Baixei a suspensão. Ou é doido? Vai amarrar aqui vazado uma vez daqui, Jair. Já tô surtando aqui dentro. Meu Deus. Passar 1550, assim, tá lá. Ó as cordas do Shaspak. Isso, Shaspak, olha. Não tem nem um saco pra botar as cordas. E aí, ó. Tchau, ó. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.